O Rei Jesus, o Rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração A carne e o rei O rei da glória Eu abro meu coração 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 O rei da glória, quem é? O rei da glória, Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei da glória, Jesus, Jesus Ele é o rei, ele é o rei da glória, Jesus, Jesus Eu abro meu coração